Quando eu canto Eu me esqueço até do tempo Pois relembro o Nazareno Que um dia que passou Esse homem para muitos é pequeno Mas pra mim ele é tão pleno Pois conheço o seu amor Esse homem tem o poder sobre o tempo Invade o pensamento Revelando o seu amor Como eu quero Ocupar todo o meu tempo Sem deixar um só momento De pensar no seu favor Quando eu canto Sinto ele bem pertinho Sinto quando de mansinho Vai tomando o meu ser Inovando Vou sentindo essa alegria Que me invade noite e dia Esse teu grande prazer Esse homem Tem o poder sobre o tempo Invade o pensamento Revelando o seu amor Como eu quero Ocupar todo o meu tempo Sem deixar um só momento Sem deixar um só momento De pensar no seu favor Esse homem Tem o poder sobre o tempo E invade o pensamento Revelando o seu amor Como eu quero Como eu quero Ocupar todo o meu tempo Sem deixar um só momento De pensar no seu favor Amém